Como é que é GTA VI? Vai sair em 2019? Não é, não é. Calma, não é bem assim. A gente vai explicar tudo nesse TEC. Mas antes da gente começar, eu já peço aqui pra você deixar seu like, pra você compartilhar o vídeo, pra você assinar o canal, pra você mostrar esse vídeo pro seu amigo que curte muito games e quer ficar atualizado todos os dias aqui no TEC. Pronto, recado tá dado, partiu notícias. Primeiro a gente começa com uma novidade excelente pra quem quer trabalhar com games aqui no Brasil. O número de estúdios de desenvolvimento nacionais mais do que dobrou nos últimos 5 anos. Esse é o resultado do segundo censo de games, uma pesquisa realizada pela empresa Homo Ludens e apresentada pelo Ministério da Cultura aí no Big Festival, o festival de games independentes que rolou semana passada aqui em São Paulo. O número de estúdios no Brasil era de 142 em 2013 e agora é de 375. Olha que maravilha. Comparando entre 2013 e 2018, a região norte foi a que mais cresceu em sentido proporcional. Tinha apenas dois estúdios lá em 2013 e agora tem 10 em 2018. Em números totais, a região que mais cresceu foi a região sudeste, que tinha 77 estúdios em 2013 e agora tem 196 em 2018. Se você quiser saber mais sobre esse estúdio, os links estão aqui na descrição do vídeo. Tem muita coisa legal sobre o número de estúdios em cada região do país, o perfil das pessoas que trabalham nessas empresas, enfim. Muita coisa bacana, vale a pena dar uma olhada. Filipe Coutinho, craque da seleção brasileira e do Barcelona que tá aí disputando a Copa do Mundo, divulgou no seu Instagram a capa de Pro Evolution Soccer 2019. A gente já sabia que ele era o jogador que ia aparecer aí na capa do game, mas agora ele mostrou a imagem, tá lá bonitão com a camisa do Barcelona, topzera. Além dele, o David Beckham também deve aparecer na capa em algumas das edições especiais do game. País 2019 vai sair dia 28 de agosto para Playstation 4, Xbox One e PC. A base de fãs de Resident Evil é gigantesca aqui no país e tá todo mundo empenhado na campanha de trazer Resident Evil 2 dublado. A Capcom ainda não falou se o game vai vir dublado, então calma, calma, nada disso tá confirmado ainda. Só que saiu na internet um trailer muito bacana com dubladores profissionais mostrando como poderia ser este game dublado. Tem alguém aqui? Meu Deus! Essa campanha tá sendo encabeçada pelo site de fãs Review, que foi atrás de vários dubladores profissionais, incluindo o Felipe Grinan, que dubla o Leon no filme Resident Evil de Generação. O resultado ficou sensacional. Parabéns pro pessoal do Review e tomara que aí eles consigam motivar a Capcom a trazer esse jogo dublado. A Capcom tá trazendo vários jogos com legendas e menus em português já há bastante tempo, mas falta ainda um game com a dublagem aí que, olha, Resident Evil 2 merece, né? Deixa aqui nos comentários se você acha que merece. Se você joga GTA Online, você deve ter visto aí algumas mensagens de que GTA 6 estaria chegando em 2019. Mas calma, essa mensagem é falsa, por incrível que pareça. Um grupo de hackers conseguiu, por meio de mods, colocar essa mensagem dentro do game. Então quando você entrava lá e você via a mensagem, pô, você obviamente vai pensar que a Rockstar tá anunciando o negócio. Mas não é bem assim. No Twitter, a desenvolvedora falou que essa mensagem é falsa, é fruto de um grupo de mods. Tanto que ela só tem aparecido no PC e nas versões de PS3 e 360. Quem joga no Playstation 4 e no Xbox One provavelmente não deve ter visto essa mensagem. Por enquanto não existe nenhuma confirmação oficial nem de que o jogo está em desenvolvimento. Provavelmente isso deve acontecer, mas vai levar um bom tempo ainda pra gente saber qualquer coisa sobre esse projeto. Por enquanto o único game que tá aí no calendário da Rockstar é Red Dead Redemption 2, que chega em outubro pra Playstation 4 e Xbox One. Mas deixa aqui nos comentários, você viu essa mensagem do GTA 6 no GTA Online? E o que você espera desse jogo quando ele sair, sei lá, 2025, 2026? Não esquece também de curtir o vídeo, assinar o canal e até amanhã com mais tag. Valeu!